Fala galera, estamos aqui no Engenhão, no maior evento automobilístico do Rio de Janeiro É o primeiro The Best Lounge Hill, um evento que tem muitos carros rebaixados, muita moto e olha tem uma galera de fora É uma ótima opção para quem gosta de curtir carros, motos e música, porque sabe quem vai estar aqui tocando hoje? Quem? Hungria! Oh gente, então aguarda aí porque a gente também vai entrevistar ele em primeira mão para vocês, hein? Bora lá! Beijo! Get, 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 know when the whistle go 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 Get, 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 know when the whistle go Get, 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 know when the whistle go Get, 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 know when the whistle go Get, 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 low, 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 low Transcrição e Legendas por Quintena Coelho